Mas isso tem muito a ver com o que mexe dentro da gente. Então tem coisas que estão enraizadas lá, que às vezes vieram das nossas mães ou das nossas avós, porque a gente traz no DNA. E quando a gente começa a mexer, dói, e aí a gente não quer. Isso acontece, inclusive, com os meus produtos. Eu sou aromaterapeuta também, uma das técnicas que eu trabalho é aromaterapia, que são os óleos essenciais. E o óleo essencial, ele trata a pessoa de uma forma sutil. Só que assim, já aconteceu algumas vezes, inclusive com uma cliente da Ludra. Foi uma paciente lá, eu comecei a tratar, ela ficou com tontura enquanto eu estava atendendo ela, porque ela tinha depressão. Ela falou, Fernanda, está girando, eu estou girando na maca. E aí eu falei, vamos intensificar o tratamento, você vai levar um cheirinho, um óleo essencial para você usar por sete dias. Daqui sete dias você volta, que eu vou trocar esse óleo que você está usando. Outro dia eu fui almoçar na casa dela. Ela falou, Fernanda, esse negócio é muito fedido. Eu odiei esse cheiro. Eu falei, pois é, então, é ele mesmo que você tem que usar. É patchouli, gente. Patchouli é fundo de perfume masculino, fundo de perfume famosíssimo. Como é que ela não gostou do cheiro do patchouli? O patchouli, ele melhora a autoestima, ele melhora a compulsão alimentar. Então ele melhora tudo que ela estava naquele momento. Porque ela vivia dentro do quarto, ela estava comendo demais, ela estava acima do peso. Então o patchouli estava tratando, por isso que ela não gostou do cheiro. E aí E aí Abertura